Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Beto do Bandolim, passando por aqui para dizer que dia 16 de outubro, agora, na segunda-feira, estaremos na Biblioteca Pública, a Biblioteca Pública fica ao lado do Parque 13 de Maio, não tenha recolado com o parque, para comemorarmos o Dia Estadual do Choro João Pernambuco. Na ocasião, vai ser lançado um livro maravilhoso, Raízes e Frutos da Arte de João Pernambuco, um livro fantástico sobre a história de João Pernambuco e depois vai ter um debate, sobre a importância de João Pernambuco para Pernambuco. E no final, a Grande Roda de Choro, onde eu vou estar presente com grandes músicos também, grandes bandolinistas, cavaquinistas, violistas, flautistas, pandeiristas, enfim, uma galera pesada. Então, aguardo todos vocês lá, a entrada gratuita, na Biblioteca Pública, ao lado do Parque 13 de Maio, a partir das 17h30. Aguardo todos vocês!